Vamos lá, vai. Ciências da natureza. Então, a página 136 até a 139 nós lemos na aula passada, certo? Então, eu vou ler com vocês agora da página 140. Opa, a questão não entende. É o quê? Eu começo a não entender, não. Você não entendeu o quê? A questão. A questão o quê, Gabriela? Opa, era para responder, eu respondi. Era para responder. Opa, eu não entendi essa de piolho, não. Qual? Eu respondi a 143 até a 145. Isso, era essas mesmas. Então, vamos lá. Coloca a data de hoje. Já está feito, eu te mandei hoje. É, eu mandei hoje. Os moluscos também são invertebrados de corpo mole, porém a maioria deles tem conchas. Eles são encontrados em terra úmidas e em ambientes aquáticos. Náutilos, lulas, polvos, lesmas, caracóis e mexilões são exemplos de moluscos. Muitos desses animais são apreciados no mundo todo como alimento. Então, as pessoas utilizam esses animais para comer. Os escargôs, por exemplo, são moluscos terrestres que compõem pratos da alta gastronomia, assim como os moluscos marinhos, que são chamados popularmente de frutos do mar. Então, são coisas que tem gente que gosta de comer. E aí embaixo, tem as imagens dos animais. Certo? Parece que a lula está comendo outra lula. Hã? Eu, hein? Parece que a lula está comendo outra lula, com esses espectáculos grudados na alta. É. Nós estamos passando. Então, eu tenho o nautilum, a lula, o polvo, a lesma, o caracol e o mexilão. Certo? Página 141. Oi? Eu gosto até do polvo, mas os outros bichos são todos feios. Que bichos que é tudo feio? Todos os bichos. Eu gosto até do polvo. Mas o resto é tudo feio. Olha o polvo, ele tem uma cabeçona atrás. Parece que é um negócio aqui atrás, é meio esquisito. Ai, é meio esquisito. Esse é bem estranho. Ele só está tímido. É. A lesma dele. Esquisito. Letícia, ainda não adotei, tá? Letícia. Estou esperando chegar. A minha planária de água doce. Ah. Bonitinha. Quer ver? Vou até mostrar para vocês, ó. Ai. A tanto polvo. Eu vou visitá-la. Cadê a minha planária? Qual página que era mesmo? Nem lembro mais. Era na página... 18. A página 141. 148. 138. Não foi. Essa é a minha planária. Ih, nem mostra a minha planária aqui. Deixa carregar e eu vou... Vamos lá. Página 141. Lê para mim, Rafa. Tá bom. Isso. Eu acho que eu não sei. Alguns tipos de ostra, chamadas de perlífera, são capazes de produzir a pérola. A pérola é o resultado natural do mecanismo de defesa desse molusco contra agentes estranhos, como grãos de areia e parasitas. Quando ocorre a entrada de um agente estranho na ostra, o animal produz sobre ele várias camadas de nácar, que são substâncias que formam a pérola. O processo de fabricação de uma pérola pela ostra demora, em média, três anos. É possível cultivar outras perlíferas para a fabricação de pérolas. De forma simplificada, basta inserir pequenas partículas no interior do animal, como bolinhas de plástico ou pedaços de molusco, para estimular a produção de nácar. As cores das pérolas podem variar de branco, rosa, vermelho ou azul. A mais rara é a pérola negra. Eu já vi uma pessoa no TikTok pegando pérola. Já viu? É! Foi mó estranho! É, quando você vai pegar, ela demora três anos para poder fazer alguma coisa que tenha pérola, né? Entre todos os animais, presta atenção aqui, ó. Entre todos os animais invertebrados e vertebrados, o grupo mais diversificado e abundante é o dos astrópodes. Eles têm apêndices articulados e um tipo de esqueleto externo, chamado exoesqueleto, que protege e sustenta esses animais. Esses apêndices articulados podem exercer diferentes funções, como locomoção, captura de presas e natação, por exemplo. Aranhas, escorpiões, lagostas, camarões, caranguejos, entupéias, lacraias, insetos, são exemplos de atrópodes. E aí embaixo, tem a imagem de uma aranha, escorpiões e carrapatos, são astrópodes do grupo dos quelicerados, que apresentam quatro pernas articuladas, usadas normalmente na locomoção. Esses animais não têm antenas. Certo? Coloca a data, página 142. Primeira imagem, nós temos a lagosta, camarões, caranguejos, ciris e tatuzinhos de jardim, são atrópodes do grupo dos crustáceos, os quais têm muito apêndices articulados, que podem desempenhar diferentes funções, como natação e locomoção. Centopéias e lacraias são astrópodes do grupo dos miriapodes, que têm o corpo alongado, com numerosos apêndices articulados, usados na locomoção. Então, são todos esses aqui, que estão mostrando aí. Viram? Embaixo, borboletas, mariposas, besouros, baratas, pulgas, cupins, abelhas e formigas, são atrópodes do grupo dos insetos, que têm antenas e seis pernas articuladas, usadas principalmente na locomoção. A maioria dos insetos tem asas. A maioria desses insetos aqui que falou agora. A rigidez do exoesqueleto, dos atrópodes, impede o crescimento contínuo do corpo desse animal, ou desses animais. Eles precisam sair dessa casca quando o corpo aumenta de tamanho. Assim, conforme um novo exoesqueleto se forma e endurece, o corpo vai parando de crescer novamente, até a próxima muda. Esse processo de muda é conhecido como equidze. E aqui está mostrando a cigarra, inseto, trocando de exoesqueleto. Então, quando ele faz essa troca, ele cresce em um determinado tamanho só, até ele crescer para outra fase. Ô, Prô, pensa em uma pessoa que não dorme, bicho. Eu, onde estava dormindo, uma pessoa que não dorme, bicho. Eu, onde estava dormindo, aí eu vi uma formiga, eu quase saí o porra da casa. O mais bonitinho aqui agora é a borboleta. É. Só ela também, né? Ó, é. É. Então, vamos lá, ó. Primeiro aqui. Eu acho que eu vou deixar isso aqui. O que é isso daqui? Eu acho que é uma esponja do mar. É, eu também acho que é uma esponja do mar. Parece uma esponja do mar. É isso mesmo. De qual grupo que ela faz parte? Poríferos. Não, né? Poríferos. Tá certo. 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 Depois eu tenho esse aqui. Qual grupo que ele pertence? Unidade. O que é isso, gente? É um... Parece uma água-viva. É uma água-viva. Marrom. Um parasita. O Atenitos. Lá na página 137. Eu coloquei quinidade. É, quinidade. Não fazem parte da quinidade. Isso daí. Ó, Letícia. É meu bichinho de estimação. Mas esse é um pouco esquisito. O seu é mais bonitinho. Eu coloquei... Tá lá fechado, ó. Fechando. É. É por isso que você falou pra mim. É proclamador. Coitado. O bichinho da professora. Peraí. Todo mundo falando junto, não dá pra entender. O que você colocou no terceiro, Davi? Fala aí. O que você colocou no terceiro? Pra ter um minuto. A menina vai colocar paradigmas. É o quê? Eu coloquei paradigmas. Só um minuto. Ah, não. Aqui vai. Hum? Aí. Acho que o quarto aqui, pessoal. É o quê? Anelígme. Esse pé aí embaixo. É o anelígme. 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 Eu coloquei anelígme. É o anelígme. É o anelígme. Aqui é nematódeus. Nematódeus. Nossa, eu não sabia que uma lombreira. Eu tô comendo até adiantar pelo chão agora. Eu também. Eu tô olhando aqui pro chão toda hora. Por quê? Ai, professora. Não sei por quê. Dá a impressão que vai aparecer. Porque eu. Esses bichos tentam me atacar. Te atacar o quê, menina? São tão bonzinhos. Quem entrou bonzinhos? É. Bonzinhos? Não, se você não mexer com eles, eu não vou fazer nada com você. É que nem cachorro. Ah, fala demais. Esse último aí, o que que é? Esse de baixo, quer dizer? Anelígme. Anelígme. Pode ser isso. Cuidado que pode ser o anelígme aí, viu? Esse daí, é anelígme. O de baixo é o quê? Molás é molúsculo. Molígme. Molúsculo. Molúsculo. Eu não sei o que não. Molúsculos. Molúsculos. O de baixo é a trânsula. O de baixo é a trânsula. O de baixo é a trânsula. Até antes. Peraí. Tô confusa agora. Peraí que eu tô arrumando. E esse último é o quê? Um piolho? Não, esse aqui é aqui. Que grupo que ele faz parte? Insetos. Insetos. Ah, não é uns quê? Astropóreos. E o último? O outro último é o quê? Equinodermos. Equinodermos? Equinodermos? Eles são modernos. Só isso. Equinodermos. 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 E quando esses bichos são modernos? Hum? Brincadeira, Gabriela. Só o nome dele que é Equinodermos. Equinodermos. Eu não sou nada moderno. Não mesmo. Não é modernos. É nodermos. É. Quem tem marido é muito feio. Eu não consigo entender. Pronto? Pronto. Pronto. É o último. Não. Terminei. Não entendi essa característica, não. Eu vi isso. São pisa do piolho. A característica do piolho é coçar a cabeça e acabar com o seu sangue. E ele é feio. Característica dele, não. Olho. Olho. É o produtor de piolho. Característica dele, não é essa, não. O de rima, que é polírus, é... Eu sei o que é essa. Ele faz isso, mas não é essa característica. Ele é tão parasita. É que ele é bem parasita. Ele tem antena. Ele tem antena. Ele tem antena. Porque no... No de grupo... Eu tenho uma dúvida. O último... O último... O último é o quino-bodermos. É o quino-odermos? O quino-odermos? O quino-odermos? Lá na página 138 tem um. É bonitinho esse daí, velho. Roxinho. Bonitinho. Ó, presta atenção. Eu só vou ser dele porque ele é roxo. A característica... Estão me ouvindo? Característica dos poríferos. Eles são... Aquáticos. Eu coloquei até coisas. O que você colocou, Vitória? Eu peguei lá do texto. Não se parecem com nenhum animal. Não, característica deles. Não, foi isso que eu perguntei. Eu coloquei a peça. Que é melhor. Faz letra pequena pra caber tudo, tá? Nossa, eu tava escrevendo logo no meio. Faz pequenininho. Tem bastante coisa. Então, coloca bem no comecinho do quadradinho aí. Em letra pequena. Mas eu não sei o quadradinho pequeno. Ah, vai ter que aprender. Nem eu tô entendendo o que eu tô escrevendo, né? E vivem... E vivem... Eles são herbáticos e vivem fricos no substrato quando adulto. Corpo sem forma definida. Subi... Subi... Substrato. E fica fixo lá no chão. Subi... Ah, quando eu escrevi... Quando eu escrevi... Quando eu escrevi pagar. Aí eu confundi. Então, pronto. Eu troquei. O que você trocou? Eu coloquei... Não tem equilidade? Coloquei isso, né? Isso. E coloquei na equilidade isso aqui. Você colocou invertido? É. Não tem equilidade. Os quinidários são aquáticos e o contato com eles pode provocar queimadura na pele. Que é o exemplo da água-viva. Ah, pera aí já. Vamos pegar alguma coisa pra pegar o meu cabelo. Ai, agora já me dando medo. Nunca mais vou pra praia também. Ah, nunca mais vou pra praia. Nunca mais vai pra lugar nenhum. Nunca mais pisarei. Aqui em casa tem sim um bicho feio. Aqui em casa tem sim um bichinho agressivo. Que bichinho? É o seu gato? Minha gata. Ela é agressiva? Ela estraga tudo aqui em casa. Estraga o papel higiênico. Estraga a xuxinha. Estraga tudo. Então dá ela. Não dá, não. Dá pra outra pessoa. Não dá, não. Ou faz sabão dela. Nossa, professora, calma. É, eu também coloquei outra coisa. Faz sabãozinho pra lavar roupa. Eu coloquei, pronto. Os fatemidos. Calma, professora. Nos fatemidos eu coloquei outra coisa. O quê? Dão doentes e despertam muito interesse. O que é isso que eles têm? Para que vai deixar. Eu não consigo terminar, vou tirar um fim. Para terminar as coisas. Então, os plateumíltos podem ter vida livre ou ser parasitas. Tenho o corpo alongado e achatado. Olha, vida livre. Ele pode morar aqui na minha casa, Lê. Você é refio de ver se... Parece que alguém pisou em cima dele. Viu, Letícia? Ele pode viver aqui na minha casa. Tá, que bonitinho. Aí, quando eu voltar às aulas, eu levo lá pra vocês conhecerem ele. Pra vocês fazerem carinho nele. Eu não faço carinho nele. Quem sabe, eu posso fazer até com a uva, mas com a minha mão linda, não. Tá bom. Nematódeos. Você faz luva? Isso eu posso fazer de luva. Não, mas sem luva, sem nada. Eu faço em todos os animais. Pode ser, se ele estiver anestesiado. Anestesiado. Anestesiado, se ele estiver dormindo. Dá uma anestesia nele pra ele dormir. Se ele acordar com o seu carinho. Se ele acordar com o seu carinho, deu ruim. Você sai correndo. Anestesiado. É pra eles que servem as aulas de educação física. É, isso aí. É o quê? Não, tem que dar anestesia nele pra ficar dormindo, né? Porque se não... Estão falando demais. Eu quero ver se vocês estão copiando também. Os nematódeos são principalmente parasitas que têm o corpo alongado e cilindros sem anéis. Qual é o que? Ô, Prô. Anelídeos. Eu acho que eu fiz certo esse aqui. Porque se não tiver, eu vou ficar muito grave. Eu pensei que a Paulus ia ser aquáticos Hã? Ela disse Que ali no começo só ia ser aquático Aquático, aquático, aquático Ela colocou aquático em tudo Entendi Eu coloquei Então o corpo é simíntrico E é dividido em anéis Quase isso Tem que completar Podem ter dividido ali Ou ser parasitas Credo Tenho corpo Alongado E Cilindrico Com Anéis Eu já vi uma minhoca Davi, você está arrumando a sua lição, Davi? Falou, gente Tá queda? Davi, tá queda? Sim Você está corrigindo a lição aqui? Quero essas respostas, tá? Igual está aqui Molúsculos Molúsculos Tem o corpo mole Com ou sem presença de concha Os astrópodes Os astrópodes Tem apêndices Então tem apêndices Então tem apêndices Articulados E exoesqueletos Ah, depende Mas é mais fácil Pouca coisa Equinodermos São marinhos Espinhos E tem Esqueleto Interno Coberto por espinhos O meu filho está Com parte, né? Brincadeira O que? Brincadeira Eu não estou Esqueleto Interno Cheio de espinhos Está faltando uma parte Então se acrescenta São marinhos Não dá Deixa eu ver Ele é o último Põe embaixo São marinhos Vamos que eu vou apagar Pronto Não, eu estou na lobriga ainda Estou falando demais Estou estrendo até agora Estou pela lobriga Por isso que eu não gosto De insetos Todos são parasitas Quem que está riscando Minha tela? Ô professora O caracol Dá doença? O caracol Se ele estiver com doença Sim Hum Claro Que estranho Caracol O caracol Corpo alongado E Cílindro Calma Mas o print Girei o print Será que cabe? Vai dar tempo Será que vai dar? Corpo danzida Cadê a Pro? Estou aqui? Tá Tá Pro, já tirei o print Coloca a data Eu não tirei Eu não tirei Eu não tirei Para de falar Você tirou, Gabi? Eu tirei Então depois você manda no grupo? Não Tá bom Eu mando A dois Observe as imagens a seguir E responda ao que se pede Então aqui Então aqui eu teria que circular Né? Questão B Os invertebrados que fazem parte dos grupos de insetos Então são Besouro Piolho E libélula Pensei que piolho era preto Na verdade Não é por a cor do seu cabelo Eu acertei, professora É que parece uma lenda Eu só não circulei pisouro Aquele bichinho branco Parecido com o Que é o que morre também É o ovinho do piolho Sei lá É Tipo Ela que bota Na casa do meu Eu tenho vários bichos Então ó Questão A Cite o nome Do grande grupo De invertebrados A quem pertence Esses animais E uma característica Comum a eles Que grupo Que eles fazem parte? Os três fazem parte do mesmo Qual que é? É Os paralisitos Do inseto Parasito Ah não Astrópodes Astrópodes Pois tem Astrópodes Apêndices Articulados E Exoesqueletos Articulados Articulados Aí A professora escreve o que Eu escrevi outra coisa Pra esse negócio Tá na intro Tá Tô mudando não Eu tô vendo coisa mesmo E a coisa incomum Eu escrevi outra coisa O que você escreveu? Matadores de gente Então apaga E escreve isso daqui Letícia E na C Eles não são matadores Ah, esse O besouro não vai te matar Ah, vá Mas só se você matar o besouro Do que o besouro te matar Um desses animais Não é um inseto A professora Ele vai matar Descusto Presta atenção, gente Um desses animais Não é inseto O Siri O Siri O Siri O Siri O Siri O Siri Que pertence Ao grupo Crustáceos 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 Eu só escrevi O animal O Siri O grupo Vocês estão aí Completa Tá bem O problema O meu não está aparecendo Ainda não Pronto O meu está certo Posso tirar? Não É mais difícil A minha certa Posso tirar, gente? Crustáceos Crustáceos Tem acento em alguma letra? Crustáceos Vamos lá É, tem Pronto Pronto, professora Eu não terminei Onde você está? Eu estou comprando aquele negócio de Atropodes Que eu tinha peterrado Acelera, Marcos Pronto, Marcos É, sim Então aqui Preencha o diagrama de palavras com o nome de grupos a qual pertence os animais a seguir Então a pulga Ela pertence ao grupo de insetos Professora Professora, eu não entendi Eu não entendi isso Professora Oi A tinta do povo Faz mal para a saúde? O que? A tinta do povo Não A tinta? É Faz um pouco O adulto faz muito Mas criança ainda mais Vou pôr as respostas aqui Que fica mais fácil Tá? A Insetos B é o que? Artropodes Artropodes Ah, é legal falar A C Platelmitos Platelmitos Quinidários Ah, não, eu coloquei errado Ah, não, eu coloquei, eu falei errado A outra A D Não sei também Platelmiltons Eu falei errado Platelmitos Difícil de falar isso Difícil de falar isso Difícil Equilodermos Esses aí são os modernos do mar Então vocês tiraram isso O L Só vai ter falado F Poríferos Poríferos G Anelídeos Anelídeos H Não fiz Nematódeos Nematódeos Parece um nemo de... Procurando nemo Moluscos Moluscos Questão 3, né? É, pera Questão 4 Luciano estava no mar Quando um invertebrado de corpo mole Nadando ao seu lado Encostou-lhe os tentáculos Provocando irritação no braço A qual grupo pode pertencer este animal? Quinidários B Quinidários Pera aí Perfeito, totalmente perfeito Alternativa B São as águas-vivas Águas-vivas Não gosto Eu gosto muito de águas-vivas Eu acho bonita a águas-vivas Eu não gosto delas Crédito Calma aí Vem Que bichetas As salamandras Salamandras Ainda não Acelera essa mão aí A página 146 147 148 149 Não, é pra ler Só semana que vem Que nós vamos fazer Vai ficar Vai ficar Mas vai ficar Mas vai ficar Perfeito É o que eu estou Feio